Olá, amigo apostador, amigo apostador, Marcos Aguiar falando em mais um vídeo no canal. No vídeo anterior eu falei sobre o meu notebook que perfou e por meio do qual eu venho fazendo os meus trabalhos aqui na internet e também o trabalho concernente a este canal, os vídeos, os banners, etc. Então, para ficar uma coisa mais transparente, uma coisa mais correta e uma coisa que vocês podem conferir ao longo do tempo, eu criei uma vaquinha virtual para quem quiser me ajudar a adquirir um notebook novo. O link está aí na descrição, você confere e lá você vai vendo o progresso de acordo com o que eu for arrecadando, tá bom? Se você puder me ajudar na aquisição desse novo notebook por essa vaquinha aí, eu agradeço de coração, tá bom? Eu tenho feito muito por vocês aqui, compartilhando o palpite sem nunca cobrar nada, Então, eu acho que é uma via de mão dupla, é um ajudando o outro. Eu ajudo vocês, vocês também me ajudam, mas claro, é para quem quiser e puder, tá bom? Desde já agradeço a sua atenção e é isso, o link da vaquinha está na descrição, tá ok? Muito obrigado, gente!